Olá Virgem, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. E esta semana temos um acontecimento importantíssimo a acontecer, que é o Mercúrio a ficar retrógrado. Desde o dia 26 de maio até o dia 23, desculpa, desde o dia 30 de maio até o dia 23 de junho, ok? Por isso convém teres muita atenção, são muitos dias, e esta energia vai estar por aqui. E aproveita bem esta informação para poderes tirar partido destas energias celestes, ok? Então, para ti, este Mercúrio retrógrado calha numa área muito importante que tem a ver com a tua carreira, os teus objetivos profissionais, o que tu queres perante a sociedade. E tu és uma pessoa que tens uma capacidade de comunicação extraordinária nesta área. Tu consegues entender que as pessoas sejam as mais importantes, aquelas mais básicas, mas tu tens esta capacidade e as ideias para pôr em prática. Gostas muito de pensar em coisas, o que é que poderias fazer, onde é que poderias chegar, ok? Só que também tens aquela coisa do, ai, será que vou para a esquerda ou será que vou para a direita? Faço isto ou faço aquilo? Ai, gostava disto, mas também gostava daquilo, ok? Então, às vezes, andas ali um bocadinho a viajar na maionese, e este Mercúrio retrógrado, porque é um planeta que está mais próximo da Terra e Mercúrio rege a comunicação e, portanto, vai estar mais forte, vai estar ali como se fosse um rádio aos berros no teu ouvido, pode-te deixar ainda mais confusa do que o normal, ok? Ainda mais perdida do que o normal. Ainda mais ali a pensar isto ou aquilo, vou ou não vou, faço ou não faço, gosto isto, gosto daquilo, venho assim, venho assado. Percebes a ideia? Então, era muito importante que tu aproveitasses bem estas energias e prestasses muita atenção ao que é que te vai acontecer, ok? Principalmente, cuidado em relação à movimentação de profissão, ok? Imagina, por exemplo, tu estás a trabalhar num sítio e chegam à tua beira e convidam-te para ir trabalhar para um outro sítio diferente. Esta não é uma boa altura para fazer a transição de empresas, ok? Nem mesmo dentro da própria empresa, transição de postos de trabalho. Se tu puderes deixar ficar para o fim do mês, depois do dia 23 de junho, melhor ainda, ok? Porque significa que tu vais estar com um mercúrio mais direto, não é? Portanto, vais estar melhor, vais estar mais lúcida e vais conseguir tirar a melhor partida da situação, ok? O que é que pode ocorrer se tu aceitares esta questão? Olha, por exemplo, pode ocorrer de tu achares ou acordares determinadas condições de trabalho que depois, mais tarde, não vão ser respeitadas, nomeadamente salários, ok? E outras coisas assim no género. Por isso, convinha, ou então mesmo até, por exemplo, dizerem-te que tu vais fazer uma coisa e depois, quando tu vais haver, afinal, o teu trabalho não é aquele, vai ser outro diferente, ok? Então, pode haver aqui desentendimentos, ok? Então, o que é que eu te aconselho? Se tu puderes, não mudes agora, não faças nenhum género de alteração em termos profissionais. Mas, se tiveres mesmo que fazer e não houver outra hipótese, pede para ficar tudo direitinho por escrito, ok? Tudo muito certinho, tudo muito bem acordado, ali pretinho e branco, que é para depois, mais tarde, não podiam ouvir dizer que disseram e que tu não ouviste, ou que tu falaste e as pessoas não ouviram, ou seja lá o que foi, ok? Então, muito importante que tu te lembres, tudo muito bem estruturadinho, tudo muito bem escritinho, tudo muito direitinho, ok? Se fores fazer alguma assinatura de algum contrato, de alguma questão assim do género, lês letrinhas todas pequeninas, faz todas as perguntas possíveis e imaginárias, podes mesmo até dizer que fui eu que disse, que olha, a minha astróloga disse-me, como o curso está retrógrado, eu tenho que olhar muita atenção, porque aqui pode haver alguma coisa, atenção, não tem que ser só prejudicial para ti, até pode ser prejudicial para a própria empresa. O importante é que tu estejas lúcida o suficiente para poder tirar partido desta situação, ok? Por isso, se puderes deixar para depois, melhor, se tiver que ser agora, tudo com muito cuidado. Até se tivesse a hipótese de pedir a alguém que não tenha nada a ver com o assunto, que analise a proposta que te fizeram ou a alteração que tu queres fazer, e te dê uma opinião, melhor ainda, ok? Porque tu vais conseguir ver outras coisas diferentes. No entanto, não te percas no meio de muitas opiniões, porque também pode ser isso, imagina que tu tens aqui uma, ou até, olha, outro caso diferente, imagina que tu queres mudar alguma coisa na tua empresa, ok? Queres passar a fazer um negócio com um outro cliente novo, ou algo que vais iniciar, ok? Esta não é uma boa altura para isso, mas ao acontecer isso, se não tiveres outra hipótese, pode haver aqui, por exemplo, dificuldades de comunicação, ok? O produto que tu ias lançar, ou a questão que tu ias mudar, não funcionou como tu estavas à espera, ok? Mas, repara, se tu pedires uma opinião a alguém completamente imparcial de fora, pode olhar e dizer-te algo que tu não estavas a ver. No entanto, também tens de ter muito cuidado com o excesso de informação, porque se tu pedires a muitas pessoas, ou se muitas pessoas acharem que têm que se meter na tua vida para te dizer o que elas acham, cuidado com o excesso de opiniões, porque depois também pode tornar-te ainda mais perdida no meio de tanta informação, ok? Se isso acontecer e estivés indecisa, por exemplo, ai, não sei se vou ou se fico, ai, não sei se vou para o emprego de chala ou para o emprego tal, ai, não sei se queria empresa ou não queria empresa, se faço um negócio ou não faço um negócio, ok? Se houver várias hipóteses, se houver várias pessoas a darem várias informações, não escolhas nenhuma, ok? Centra-te em ti e percebe o que é que tu queres, ok? O que é que é bom para ti. É muito importante que tu faças silêncio mental, ok? Que tu relaxes, tenhas calma, não andes no meio de demasiado estresse, porque isso depois pode significar que tu não vais estar lúcido o suficiente para tomar a melhor decisão, ok? Então, convém que estás calma, serena, ok? Faz aquela coisa da meditação, faz aquela coisa do relaxamento, ouve uma música calma, ok? Se houver alguma situação assim um bocado mais acesa, levanta-te e vai dar uma voltinha no quarteirão, ok? Porque não há nada como relaxar, ir tomar um café, nem que seja ir à casa de banho, ok? O importante é que tu não estejas no meio daquela desafama mental e consigas de alguma forma estar mais focada para poder tirar a partir da informação correta, tomares a melhor decisão e teres os melhores resultados, ok? No entanto, se te realmente acontecer alguma coisa, ok? Alguma coisa que não seja assim tão simpática quanto isso, no que toca à tua carreira, aos teus objetivos profissionais, ou o que tu queres perante a sociedade, ok? Se acontecer alguma coisa, lembra-te, a experiência está a te ensinar alguma coisa para o teu crescimento. E a principal aprendizagem que tu tens aqui é de estar mais focada. O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, como é que eu quero fazer e saber escolher o melhor no meio das várias situações que te possam ocorrer. Aliás, eu até te digo mais, nem precisas de escolher, porque se tu estiveres bem focada não te vai aparecer muitas coisas, só te parece aquela que é certa. Se te aparecer muitas coisas é porque tu estavas desfocada. Então convém tu, se te entraste, fazes ali umas meditações, uns relaxamentos, ouvis uma música calma, estás bem mais sossegada em termos mentais, para depois poderes aproveitar então a melhor situação para ti, ok? Não esqueças isto, isto é mesmo muito importante. Esta é uma altura muito movimentada em termos energéticos, em termos mentais. Pode-te afetar, mas se tu estiveres consciente, podes prevenir. Se acontecer alguma coisa, tu também já sabes que houve uma aprendizagem. Aproveitas a aprendizagem e para uma próxima vez estarás ainda melhor, ok? Mas eu tirei também duas cartas do Oráculo da Astrocartomancia para ter mais informações. em relação a que é esta energia e olha só o que é que me saiu. Virgem, que é a tua energia, e Marte. Mas antes disso, se tu não sabes o que é o Oráculo da Astrocartomancia, deixa-me explicar-te que é um oráculo que eu criei. Junta a linguagem da Astrologia com o poder divinatório das cartas. E através deste oráculo, tu vais poder responder a qualquer pergunta da tua vida, só basta pegares no manual e nas cartas e aqui já está a tua resposta. Para além disso, também vais poder aprender a Astrologia de uma forma muito simples, muito prática, eu quase que até diria divertida, porque realmente é fácil de me pegar neste oráculo e poder utilizá-lo, ok? Todas as informações que tu precisas estão no meu site, anamacieira.com. Neste momento eu estou a fazer uma promoção espetacular que podes comprar, assim, um oráculo em caixadura, ou então podes comprar em PDF, faz o download, imprimos, recortas e já está pronto para poderes utilizar, ok? Vais receber na compra deste oráculo um mini curso de Astro Cartomais, um curso flash, alguns vídeos para te ensinar algumas coisas interessantes em relação à utilização deste oráculo e poderes, então, tirar melhor partido dele na tua vida, ok? Não te esqueças, anamacieira.com. Eu vou deixar o card aqui em cima, alguns, para tu também poderes ver. Ora, o que eu estava a te dizer em relação às cartas que saíram? Repara, virgem fala muito sobre a tua energia, não é? Então, o que é que tu és normalmente? Gostas das coisas todas muito planeadas, muito organizadinhas e muito tritinhas, certo? Então, repara, no que toca aos teus objetivos de carreira, objetivos profissionais, tu também deves ter os teus planos muito bem traçados. A questão aqui é que este Mercúrio, como está retrógrado, pode-te estragar um bocado os planos, ok? Podes poder estar a contar com uma coisa e, afinal, acontece de outra. Eu dei-te vários exemplos nesse aspecto anteriormente, ok? Por isso é que eu queria que tu tivesse algum cuidado e lembre-me agora aqui de outra coisa também. Cuidar com as figuras da autoridade, ok? Não tem que ser só na área profissional. Qualquer género de figura da autoridade na tua vida, é muito importante que tu prestes bastante atenção na forma como tu vais comunicar com esta pessoa ou como essa pessoa vai comunicar contigo. E atenção, figuras da autoridade, pode ser o patrão, pode ser o pai, pode ser a polícia, ok? Pode ser um montão de pessoas, desde que eles tenham mais poder do que tu, convém que tu saibas ter cuidado na forma como tu vais comunicar. E lembra-te, se a pessoa te causar algum género de situação de entrada na tua vida, é porque tu estavas a precisar deixar fluir um pouco mais. O plano ficou estragado porque tu precisas de saber confiar mais no universo. O plano não está estragado, ele está melhor que o que tu tinhas planeado. Só que como não é como tu tinhas planeado, tu achas que ele não está bem. Mas na realidade, não é isso que acontece. Na realidade, tu estás, tudo está a correr na forma mais certa e tu só precisas é de confiar mais e saber que o universo tem planos melhores que os teus, ok? Marte é o planeta que diz que é preciso agir, ok? É preciso de alguma forma tu criares esta calma, esta tranquilidade à tua volta. É preciso tu observares bem as coisas para de alguma forma não ficares ali a presa apenas nos teus planos. Sabes como eu costumo dizer, com as palinhas ali como os burrinhos que só vê para ali. Pronto, tira as palinhas, vê mais amplo, compreende que se alguma coisa não acontecer como tu tinhas planeado, é que há algo melhor para ti. E presta atenção para poder perceber o que é que está ali. Como se costuma dizer, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, certo? Eu digo, quando se fecha uma porta, abre-se um portão. Portanto, tens de prestar atenção porque o que acontece fora do que tu tinhas planeado pode ser excelente para te fazer ainda crescer mais em termos profissionais na tua vida. só precisas de estar aberta o suficiente para poder aproveitar esta energia, ok? Tudo certinho? Maravilhoso! Espero então que tenhas gostado desta minha visão do Mercúrio Retrógrado. Cá nos encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana. Beijinhos e abraços. Fica bem.